Isso que eu falo, no fundo, leva pra uma ideia de Deus, né? Porque essa fonte de amor tá dentro da gente, pode ser chamada de energia vital, de Deus, de força, de vontade, enfim, pode ter muitos nomes. Por que é tão difícil a gente se amar? Amar a si mesmo? Amar a si mesmo, é muito mais fácil se amar o outro. Então, primeiro tem essa falta de conhecimento, né? Essa falta de olhar pra dentro, olhar nossas sombras, acolher nossas sombras, as nossas deficiências, trabalhar, iluminar e viver o processo mesmo de evolução, de amadurecimento. Então, a nossa sociedade nos puxa pra olhar pra fora o tempo inteiro. Aí vem a herança, nós herdamos da nossa ancestralidade, a infelicidade, a nossa zona de conforto, extremamente desconfortável, mas é um inferninho que a gente conhece, então a gente não tem coragem de sair dele, que é o medo do sucesso, é o medo da luz, é o medo da felicidade, é o medo de dar certo.